Música High School Musical A Seleção Oferecimento, dá no rinho o botão para o seu filho que já é grandão Fala galera que acompanha a Disney High School Musical A Seleção Hoje todos nós vamos conhecer os vencedores Os protagonistas do filme brasileiro Disney High School Musical No dia do Sambódromo eu falei Guardem esse número aqui 4 mil convocados, 4 etapas eliminatórias Várias apresentações e muita, muita, mas muita emoção Na última fase tivemos desafios de atuação, dança e canto com os 8 finalistas Você pode observar todas as combinações de casais e escolher o seu preferido É meus amigos, preparamos o melhor para a grande final Um super show com os finalistas de Disney High School Musical A Seleção Eu quero apenas dançar Morrer o corpo e nunca parar Se eu puder escolher Vou preferir cantar Não me interessa fingir Mas me enlouquece a sua A sua dança, cantar e ser feliz Vem cá, cantar e dançar sem parar Vem você também e se solte mais Mais, 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 o show vai começar Vem cá, dança, cantar Vem cá, dança, cantar e dança-feira